Olha aí, gente eu vou dizer uma coisa viu, cada dia que passa uma coisa a gente tem que admitir, Lula se supera, a cada dia que passa Lula literalmente se supera gente, olha essa, olha essa daqui, escuta isso, Lula reclama de feriados, tudo bem, reclamar de feriado até vai né, agora escuta essa, Lula reclama de feriados e diz que PIB será baixo por causa disso, tem vídeo gente, a culpa do PIB tá baixo, é dos feriados mano, não cara, olha eu já vi de tudo gente, eu já vi de tudo pro cara tentar justificar má administração, mas essa daqui, de que o PIB vai ser baixo esse ano por causa dos feriados eu vou dizer uma coisa, pelou mano, não, esse merece, esse merece o troféu cara, dá uma caneca pra esse menino né, a pior desculpa do Brasil, cara, não gente, você vê, o cara ignora, o cara ignora as taxações que estão, que tá afastando os investidores do Brasil né, as empresas agora, até as multinacionais, veja só, a ideia agora gente, é taxar as multinacionais, o lucro das multinacionais, eles querem taxar os lucros das multinacionais, o cara teve lucro, não pode ter lucro, tem que dar 15% pra nós, é, né, a outra ideia é taxar os benefícios que algumas empresas, os benefícios estaduais que algumas empresas têm por cumprirem alguns critérios, que agora eu queria entender, porque assim, tem empresa que cumpre alguns critérios, a contratação de pessoas mais jovens, pessoas mais, tem uns negócios que, né, alguns trabalhos sociais que as empresas fazem, e isso tira, é, acaba, é, dando a elas algumas isenções, é, abatimento na, na, no, nos, em alguns impostos, né, e agora eu quero, eu quero, eu quero, eu fico me perguntando agora, qual vai ser a lógica pra essas empresas continuarem, né, é, fazendo essas ações, se daqui pra frente até o, a isenção que elas têm vai ser taxada, é isso mesmo, então vamos supor que uma empresa empresa teve lá uma isenção, sei lá, de 20 reais, 20 mil reais, 200 mil, um pedaço desse dinheiro, dessa isenção que deveria ficar pra empresa, que ela é investida, ela, ela vai ter que dar pro governo, gente, quer dizer, é imposto cobrado do mesmo jeito, ah, o cara é negócio doido, né, a gente tá vendo aí investidores deixando a bolsa de valores, nós tivemos agora mais de quase 3 bilhões de reais, né, de retirada, só em, em outubro agora, foi muito dinheiro saindo da bolsa de valores, nós vimos aí também uma pancada grande saindo da cadeia de poupança, pessoal tirando o dinheiro da cadeia de poupança, com medo, gente, não sei, né, nós estamos vendo aí empresas, né, declarando, ó, essa semana Lula teve uma reunião com empresários, que a coisa tá feia, o negócio tá bravo, principalmente agora com esse negócio da reforma da previdência, da reforma tributária aí, que veio pra colocar o pé no pescoço do cara mesmo, né, e aí Lula agora, ignorando todas essas ações que tem feito com que o investidor, que as empresas fiquem cautelosas aqui no Brasil, e até deixem, né, o país, ele disse que a culpa do PIB crescer no Brasil é justamente por conta do feriado, porque o feriado, o pessoal tava pegando feriado de quinta-feira, aí enforcava a sexta, sábado, domingo, o pessoal, né, o pessoal pegava aí os feriadão, aí esticava, feriado na sexta-feira, aí enforcava, aí não ia na sexta, eu não ia, eita, meu pai, não, não, gente, eu vou dizer uma coisa, a culpa do PIB está baixa no Brasil, é dó, fera, então você que deixou de trabalhar no feriado pra descansar o descanso merecido, a culpa é sua, é, porque tu não foi trabalhar, hein, filho, tu não foi trabalhar, o PIB de 2023 lascou, lascou, foi isso, cara, é demais, mano, Opa, Matéria, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos, tem vídeo ali, né, marca todos os vídeos, se você está assistindo a gente em outra rede social, vem pra cá, rapidinho, aqui, enfim, se inscreve pra cá, na descrição do vídeo tem chave pix, ó, hgf10.com, né, ajuda o nosso canal, dá aquela força, a gente agradece o querendo de quem puder dar essa força pra gente, e as nossas lives, os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, com o seu comentário aqui, ganhando voz, no final da descrição tem o nosso Twitter, pra você seguir a gente lá, aqui no YouTube, segue a gente lá, e aí você não perde nada, vamos a lorota, ó, quer dizer, a conversa de Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, afirmou nesta sexta-feira 10, hoje, gente, sexta-feira 10, que a quantidade de feriados prologados em 2023 prejudicou o produto interno bruto PIB, e que em 2024, como as folgas caem no fim de semana, isso pode auxiliar a economia do país, pois é, gente, a economia do país foi afetada por causa dos feriados. Em abertura de reunião ministerial da área social, o petista reclamou da quantidade de feriadões, no ano, e disse que os ministros terão, no máximo, 5 dias de folga. Esse ano teve muito feriado prolongado, exageradamente, esse ano tem muito feriado prolongado. No ano que vem, os feriados caíram todos nos sábados, e isso significa que o PIB vai crescer um pouco mais, porque as pessoas vão ficar mais a serviço do trabalho, declarou. Olha como esse menino é trabalhador. Lula afirmou que haverá ao menos mais uma reunião setorial antes de uma grande reunião ministerial, com todos os 38 ministérios no fim do ano para discutir 2024. Ainda quero fazer uma última reunião de avaliação de todas as coisas que nós fizemos antes do Natal. Portanto, não marquem viagens antes de saber as datas da reunião que a gente vai discutir. 2023 e 2024. Depois dessa reunião, vocês podem marcar férias de 5 dias, 3 dias, e depois voltar a trabalhar, afirmou aos ministros. Depois de Lula ter viajado o Brasil, ter passado mais de... Juntando os dias que Lula viajou, dá mais de um mês fora do Brasil. Dois meses, mais ou menos, um mês, sei lá. Bom, vamos usar o vídeo aqui, gente, mostrar para vocês, aqui, tela cheia, para vocês verem. Vamos botar aqui para vocês, porque, rapaz, olha, 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 não, vocês têm que... Não, Fagundi, você está com conversa fiada. Lula não ia dizer um negócio desse, não, Fagundi. Tu acha que Lula ia dizer um negócio desse? Não, Fagundi, você conversa para boi dormir. Bom, portanto, não marque viagem antes de saber a data da reunião em que a gente vai discutir o ano de 2023, o ano de 2024. Depois dessa reunião, vocês podem marcar uma viagem para uma férias de 5 dias, 6 dias, e voltar a trabalhar, porque esse ano teve muito feriado prolongado. Exageradamente, esse ano teve muito feriado prolongado. O ano que vem os feriados caíram todo de sábado, significa que o PIB vai crescer um pouco mais, porque as pessoas vão ficar um pouco mais ao serviço do mundo do trabalho. Não, mano, o homem descobriu a mágica da economia, gente. Brasil, para crescer, precisa não ter feriado. Não, mano, eu não sei não, gente. Cada dia que faz, eu fico olhando assim, eu falo, rapaz, quem é que está influenciando quem ali, mano? Dilma, Lula ou Lula Dilma? Não sei, eu confesso a vocês que hoje, o Lula 3 está parecendo o Dilma 1 e 2, viu? Um e-mail, na verdade, né? Vamos para os comentários, gente, vamos para os comentários que é melhor, gente. Depois dessa, depois dessa, do feriado ser a culpa do PIB não ter crescido, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Nil Dianen comentou aqui que Deus abençoe o meu eterno presidente e toda a nossa nação. Amém, minha amiga. Ela comentou no vídeo, após o encontro de Bolsonaro com embaixadores israelenses, brasileiros são liberados para deixar em Gaza. Show de bola, valeu, abraço. Próximo, Admilson Santos, olha ele aqui. Quando Bolsonaro era presidente, Lula encontrava embaixadores comunistas, Irã e outros países. Bolsonaro nunca falou de expulsar embaixador comunista. Agora esse comunista quer expulsar embaixador de Israel. Isso vai envergonhar brasileiros por causa desse bandido no... Pois é, meu amigo. É a situação, né? Esse é o governo da retaliação. Governo Lula cogita expulsar embaixador de Israel. Está aí, gente, marcado. Bom, né? Vamos nessa, né? Fazer o quê? É o Brasil que nós temos. Fui, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Fui, gente.